Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como podemos exportar ou importar configurações no WPS, o que facilita a questão de manipulação dos arquivos já salvos, como gravação de backups ou envio por e-mail. Quando já temos uma configuração finalizada, ela está salva na pasta de configurações do WPS. Dentro dessa pasta, existem outras pastas com alguns arquivos que são utilizados pela configuração. Para manter uma cópia de segurança ou enviar essa configuração via e-mail, é geralmente utilizado um recurso que salva toda a configuração em um único arquivo. Para isso, acessamos o menu Arquivo, selecionamos Exportar, Exportar Configuração. É possível escolher a configuração que se deseja exportar e é mostrada onde essa configuração está salva. Clicamos em Próximo, já está selecionada a nossa configuração e o nosso recurso, clicamos em Próximo e aqui podemos definir o nome do arquivo e o caminho aonde esse arquivo ficará salvo. Por fim, clicamos em Finalizar. Podemos fechar a nossa configuração, clicando com o botão direito e selecionando a opção Fechar. Observamos na pasta indicada que há apenas um arquivo, facilitando sua manipulação. Agora, se queremos abrir essa configuração em qualquer computador com o WPS instalado, basta termos esse arquivo de backup. Para abrir esse arquivo com a extensão BKP, acessamos o menu Arquivo, mas não selecionamos a opção Abrir Configuração, e sim Importar, Importar Configuração. Localizamos na pasta aonde o arquivo foi salvo, Abrir, clicamos em Próximo e em Finalizar. E será criada essa configuração na pasta de configurações do WPS. E aqui está a configuração, com o seu recurso. Se eventualmente estivermos trabalhando com duas ou mais configurações, ou uma configuração com mais do que um recurso, sempre é importante selecionarmos qual é o recurso principal, aquele que será enviado ao PLC se, por exemplo, clicamos em Download. Vou criar uma cópia dessa configuração para demonstrar o que acabamos de comentar. Clico com o botão direito, na configuração, e acesso a opção Copiar. Atribuímos outro nome, OK, e ela foi copiada. Abrimos a configuração. Aquela que apresentar o nome em negrito, é a configuração principal. Se precisamos alterar, clicamos no recurso, com o botão direito, e selecionamos Definir como Recurso Principal. Observamos que o negrito está agora nesta configuração e este é o recurso principal. Estas foram algumas informações relacionadas aos arquivos de configuração no WPS. Outras funções do programa abordaremos em novos vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!